Oi gente, que fraco sou eu, a Emery, vamos jogar MM2, se queira jogar aqui porque é um pouco divertido, deixa a pessoa irritada, mas é legal. Ó, tem um monte de pessoas aqui, então vamos começar aqui escolhendo o mapa. Ó gente, a partida vai começar, vamos ver, eu sou... inocente. Ai, já tava esperando por isso, sempre é a mesma coisa, fazer o que? Vou ficar aqui. Ok, eu tenho que suspeitar de todo mundo, porque não posso confiar em ninguém, porque todo mundo é suspeito. E a pessoa fica se traindo, não confia em ninguém. Tipo aquela menina ali que tá seguindo aquele menino, tá muito suspeito, hein? E... Ah, não tá. Pensei que o cara de... De cabeça branca ia subir pra matar eles, tudo. Suspeito. Ela, 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 ela é a menina de cabelo rosa. Ela. Oxi... O assassino saiu? Oxi... Ah, não era ela não, pô. Eu sou... Ai, eu sou assassino, eu sou assassino, eu sou assassino, eu sou assassino, eu vou matar todo mundo, vou passar faca, eu estuma mal. Vou matar esse daqui... Mano... Ai, o que que eu mato primeiro? Vou matar aquela menina aí que tá parada. Vou. Matei. Acho que ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ai. Batei. Au. Acho que o xerife é aquele... Eita, puxa. Ué. O xerife tava aqui. Acho que ele tá ali atrás. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Joguei. Ah, safado, tá me esperando eu passar, né, pra você me atirar. Ai. Quase. Fiquei preso ali. Vou passar a minha volta. Eita, puxa. Uma anãozinha. Vem. Vem anão. Pô, tinha que ter anão, né? De graça. Vem. Oxe. Que isso? Ai, tá. Pensi que ia acabar no tempo. Ai. Vamos escolher esse mapa aqui. Oxe. É um mago e um mandrake. Eu sou inocente. Eu sou inocente e tudo de ruim que existe. Eu sou inocente. Sei, não sei... Epa. 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 da minha avó sabia eu sabia sabia morri foi de f ok eu sou inocente fazer o que a vida é assim todo mundo é inocente mas tem alguns que não ok vamos ver isso aqui o domo guio já tá o suspeito tô achando que é ele tô achando que é ele oi moeda que viagem é essa véi depois daquela noite o que iria surgir o que iria surgir eu sou inocente tá bom né vou se esconder eu o meu sobrevivente sobre sobre sou eu esqueço o nome que tem um barulho estranho aí o assassino tá ali vou me esconder na frente vou me esconder em algum lugar eu moro visto escutando barulho o trabalho de faca aí vou me esconder aqui o chique que isso são amigas é eu sou o xerife eu acho que é ruim né porque eu sou ruim de mira Vamos lá Vou confiar em ninguém Ai tô achando que é ele bug Ela parece muito pro Eita pô, mata-no ali Eita, é a menina Ainda bem que eu xuxuei A maravilha junto com o Pedro Sampaio Pode ir com outras meninas Que vai começar o ensai A primeira maravilha Chega com disposição Desce, sobe, toma Ra-jadão Desce, sobe, toma Ra-jadão O trouxa Vamos lá Eu sou inocente Tá bom Vou me esconder Vou me esconder aqui atrás Aqui tá bom Ficar aqui um pouco Pra ficar olhando Aqui Eita Nossa, mas já Mas já Vai gente, vamos lá Eu sou Assassino Assassino Ai ai, como eu gosto de ser má Depois virei xerife Aí eu virei assassino É porque eu ganhei Eu sou muito pro Eu sou super inocente É o calvo A tropa do calvo É o calvo A tropa do calvo Que que eu posso matar Que vai ser minha próxima vítima Ai Pegar o capfoque Hihi Hihihih E Zerou Ai, mano Ai, vem E tava muito perto de mim Pra eu matar Vai Vai, pega Pega Ai, olha Ele bug Vem, olha Ele bug Vai Mate Matei Mano, matei geral Velho Olha pra isso Tem uma outra Desculpa Ai Vai 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 Vê Ai, meu Deus, eu tô tirando a faca do nada Eita, poxa Ai, vai Falta quantos? Hum, por enquanto eu vou pegar o motor de moeda Peguei o motor de moeda aqui pra eu ficar juntando, pra comprar alguma coisa Acabou o tempo, mas pelo menos eu consegui matar geral Ok, gente, eu sou inocente, tá bom Vamos começar aqui Oi, espinela Ah, oi, fofa O que eu tô falando? Ali Eita Eu vou sair daqui Que isso Eita Peguei as moedas aqui Peguei aqui Aqui Eita, poxa Mano, matado negão Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Fala, meu Deus Ai, ai, é aquela mina de julieira que te cabelo loiro Corre Ai, é, tá vindo Ai, ai, meu Deus Ai Corre Cada um O xerife Xerife, pra acabar com esse troço Xerife Que a maravilha Juntou com Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com descondição Desce, sobe, toma ra-ja-dão Desce, sobe, toma ra-ja-dão Eu sou o xerife Hum, que ótimo Vou confiar em ninguém Nem nessa daqui Hum, é o que? Eu escutei o barulho de faca Eita, mano Como eu tô muito pro Eu sou Inocente, tá bom Tudo faz Vamos lá Mano, eu tô se confiando de você Sabia que era você A sua cara já tava muito suspeita Vai sair da de Eu vou sair de perto Que tortura Pelo menos eu ganhei três vezes de xerife Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás Dirigindo meu carro Eu sou Inocente Então Eu vou procurar um esconderijo Para Me esconder Aí o assassino Não vai me achar Aí não vai me matar Poxa, minha amiga Diz que tinha gente Me xingando aqui Depois eu vejo aqui Me esconder aqui Me esconder aqui Que O que coisa é? Sai Sai daqui Sai, sai, sai Eu vou me esconder aqui Ai, tá bom Que Que O que é? Que É essa? Tem três pessoas E um esconderijo Que É isso? Então Gente O vídeo Acaba Aqui Espero que você Tenha gostado Dá muito like não sou sua fã ah fofa gente o vídeo acaba aqui espero que você tenha gostado não esquece de dar like pra dar uma ajudinha tchau